E aí galerinha, estamos de volta aqui, levando o gato de volta para o cercado Já fizemos a vacina já, estamos retornando com o primeiro lote, de volta para o cercado E eu tenho mais um para a gente buscar no curral, ficou no curral É isso aí, domingão, domingão de chuva aqui, se vocês observarem um pouco de lama Estamos aqui, levando os animais, essa vida aqui nos sentia uma maravilha Para quem gosta, para quem curte, é maravilhoso Contato com a natureza, contato com os animais, e é isso Nada melhor do que um, depois de uma semana estressante na cidade A gente vir para o interior, para a zona rural, para estressar, cuidar dos animais E cuidar da saúde e da sanidade dos nossos animais também, é claro A gente tem que prezar muito por isso Que trabalha nesse meio que tem os animais E tem que prezar pela saúde dos animais Estamos aqui, retornando para o cercado Essas matrizes, quase todas já estão paridas aqui Tem algumas que vai parir E é isso galera, está chegando aí Inscreve no canal, vamos fortalecer Comenta aí embaixo E vamos que vamos Abração a todos